Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje trago pra vocês 5 produtinhos, 5 diquinhas pra você manter a sua unha linda, saudável, bonita e de dar inveja em muita gente. Eu estou muito nessa vibe de cuidados com as unhas, né? Aquele cuidado diário de sempre passar um produtinho, deixar ela respirar um pouquinho e hoje eu venho compartilhar com vocês quais são os produtos que eu estou usando e que tá tipo dando um super resultado, tá? Eu sempre gostei de unha feita, de unha bonitinha, só que eu confesso que eu nunca tive um cuidado assim, sabe, extremo. Aquele cuidado de hidratar, porque vocês sabiam que unha precisa de hidratação? Aquele cuidado de hidratar as cutículas, de passar uma serinha e ultimamente eu percebo que esses cuidados, né, que os produtos que eu estou usando estão sendo assim, gente, o diferencial pra minha unha. Ela tá crescendo mais bonita, mais saudável, não quebra muito, não resseca muito, não lasca. Sério, gente, eu precisava compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Os produtos são de farmácia, são de fácil acesso, não são caros, porque a gente sabe, né, que tudo na vida tem produtos que são assim, extremamente caros e que não dá pro bolso de todo mundo. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto de dica barata, de produto barato, que a gente encontre facilmente, né, porque facilita, facilita a nossa vida, às vezes a gente quer alguma coisa e na farmácia da esquina você consegue encontrar. Então é esse tipo de produto que eu trago aqui pra vocês. O primeiro, gente, aí já vai a primeira dica, é este hidratante aqui da Vazenol, que vocês até conseguem encontrar em supermercado. Eu, por exemplo, comprei em supermercado, tá? Esse daqui é o específico pra mãos e unhas, inclusive ele tem queratina, então já deixa a unha mais forte. Eu uso ele há muito tempo. A validade desses hidratantes aqui são maravilhosos, então você pode comprar, pode utilizar ali no dia a dia como hidratante de mão ou pode utilizar só nas unhas, sem problema. Já hidrata a cutícula. Eu usava ele pra amolecer até a cutícula na hora de tirar. Hoje eu não tiro mais, tá? Então eu uso ele pra realmente hidratar as minhas unhas. E vocês sabiam que a unha precisa de hidratação? As minhas unhas, isso já é o que acontecia comigo, elas lascavam demais. Às vezes eu tava de esmalte e aí levantava. É como se fosse uma pelinha da unha, levantava. E aí você sabe que isso aí é viciante, né, gente? Eu começava a tirar, quando eu já tava na metade da unha, já tirava toda aquela camada, tanto do esmalte quanto a primeira camada da unha ali. E o que deixava a minha unha muito fraca. Aí, consequentemente, ela quebrava, ela lascava, eu tinha que lixar e deixar ela mais curta, principalmente essa aqui, desse dedo. Ela sempre lascava e eu sempre tirava a lasquinha dela e ela quebrava. Era assim, gente, batata. No mesmo dia, eu tirava a lasquinha, ela ia lá e quebrava. E aí eu tinha que diminuir o tamanho de todas, né? Porque eu sou assim. Eu gosto de todas do mesmo tamanho. E aí eu comecei a ver vários vídeos no YouTube, acompanhar algumas diquinhas. E eu peguei essa, de que a unha precisa de hidratação. Quando ela começa a lascar, é sinal de que ela está desidratada, de que ela está ressecada. Não somente isso. É óbvio que a gente sabe que a sua rotina alimentar interfere, né? Às vezes falta de vitamina, algum problema de saúde. Mas um dos principais problemas também é a falta de hidratação da unha. Então você precisa hidratar ela. Ou passar esse hidratante, ou utilizar um olhinho, gente. E o que eu também vou dar de dica pra vocês que eu tô usando e que eu percebo, assim, que hidrata muito, 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 é esse aqui da Risqué. Que, inclusive, eu comprei ele recente. Faz, eu acho que uns dois, três dias. E eu já percebi, assim, tipo, resultado instantâneo. Esse daqui é o Serum Reparador Fortalecedor de Unhas. Hipoalergênico, porque tem bastante gente que tem alergia, né? Então isso é muito importante. Esse da Risqué, eu acho que eu paguei de 5 a 6 reais. Que se te falar o preço do hidratante, mas ele foi em média e... Ele é em média, né? Custa em média de 6 a 10 reais. Não passa disso. E tem 200 ml, então é hidratante, assim, pra vida inteira. E esse Serum, na verdade, eu comprei enganada. Eu achei que ele fosse base. Uma base fortalecedora, porque eu tô precisando de uma base. Inclusive, se vocês tiverem alguma dica, comenta aqui pra mim. Alguma base que não seja cara e que fortaleça a unha, tá? E aí eu comprei ele achando que era uma base. Só que não. Quando eu cheguei aqui em casa, eu vi que ele era um Serum, que ele era um óleo real. Você passa ele como se fosse um esmalte. Normal. Geralmente, eu coloquei ele na minha rotina da manhã. Então, eu acordo. E a primeira coisa que eu faço ali, rapidinho, sabe? Enquanto eu tô tomando café. É passar, pincelar esse Serum nas minhas unhas. Ele tem a textura bem oleosa. Eu vou mostrar aí pra vocês depois. A textura dele é bem oleosa. Mas, ao mesmo tempo, não incomoda. Não precisa de passar com muito exagero. Tipo, deixar escorrendo esse Serum. Não precisa, gente. É bem pouquinho. E ele hidrata muito. Principalmente as minhas cutículas. E a unha também. E aí já fortalece, né? Esse creme aqui tem a queratina. E aqui tem uma série de ingredientes, né? Na composição dele. Que já fortalecem a sua unha. Então, gente. Assim, ó. Maravilhoso. E parece que a unha absorve. Dali uns 15 minutos, você vai ver que secou. Ele seca. Ele some. Real, tá? Então, eu tô amando demais esse Serum aqui da Risqué. Super indico pra vocês. E eu, assim. Eu percebo uma melhora instantânea. A minha unha, depois que eu comecei a hidratar ela, ela não lascou mais, tá? E aí, né? Ela já começa a crescer. Já começa a ficar grande. Não quebra. Enfim. Super top essas dicas. Outra dica ainda na hidratação. Essa aqui. Em específico pras cutículas. Comentei com vocês que eu não estou mais tirando as cutículas, né? Foi uma decisão que eu tomei. Que, assim. Me facilita muito na hora de fazer as unhas. Porque eu sempre gosto de ter elas bonitinhas. Eu comprei essa cera aqui nutritiva. Da Granado. Eu já ouvi muito falar sobre ela. Já vi várias resenhas de pessoas, assim, endeusando essa cera. E eu sempre tive muita vontade de comprar. Só que é um produto que não é barato. Então, assim. Eu sempre tirei a minha cutícula. E é lógico que quando você tira a cutícula, você precisa hidratar também. Mas eu nunca fui muito ligada nisso. Nessa rotina de hidratação das unhas. E aí, agora que eu resolvi que eu não vou mais tirar as cutículas. Pra facilitar o meu dia a dia. Pra manter essa camada de proteção. Eu comprei ela. Resolvi investir. Ela custou R$33,00. Se eu não me engano. É um produto caro, gente. É caro. Tem o quê? Ela é muito pequenininha. Ela vem nessa caixinha aqui. Ela é linda, né? Mas ela é muito pequenininha. E dá dó. Tem 7 gramas aqui, gente. A textura dela é tipo assim. Um óleo também. É uma cera, ó. A minha tá cheinha. Tem o cheirinho super suave. Mas agradável. E dá vontade de você comer. Nossa, gente. É maravilhoso. E como eu estou usando? Essa cera aqui eu coloquei na minha rotina noturna, tá? Então, depois que eu escovei meu dente. Que eu fiz meu skincare. Que eu sentei na cama pra dormir. Geralmente eu dou uma atualizada nas redes sociais antes de dormir. Dou uma olhadinha no Instagram. Enfim. E aí, nesse momento. Eu começo a passar a cera. Então, eu... Às vezes eu tô vendo um vídeo no YouTube. O último vídeo do dia. Deixo meu celular ali na cama. Pego a minha serinha que fica aqui, ó. Do ladinho da cama. Bem do ladinho mesmo. E vou. Passando assim no meu dedo. E tô lá assistindo o vídeo. E fica ali, gente. Uns 15 minutos. Cinco em cada mão. Fico lá passando. Vou massageando. Faço assim com a cutícula. Pra poder empurrar ela pra dentro. Passo. Aí eu deixo. Mudo o dedo, né? Troco o dedo. E vou massageando. Depois eu troco a mão. Deixo o produto ali. Deixo ele secar naturalmente. Também evapora a unha, a pele, enfim. A cutícula absorve essa cera. E assim. Topíssima. Realmente valeu os meus 30 reais de investimento. Fiquei com dó. Mas assim, amei, gente. Amei demais. Então, super indico pra você. Se você tá nessa fase, né? De cuidar bastante das unhas. Se você quer que as suas unhas cresçam, né? Saudáveis. Sem quebrar. Sem lascar. Sem ressecar. Enfim. Compra essa serinha aqui. Mantenha essa rotina. Que eu tenho certeza que você vai amar, tá? Eu queria trazer pra vocês uma base. Mas eu não tenho. Eu já falei pra vocês. Eu tô usando a base cetim da Colorama. Mas não é uma base de tratamento. Eu realmente uso ela pra passar antes do esmalte. Pra dar aquela protegida na unha, sabe? Então, se vocês tiverem alguma indicação de base. Comenta aqui pra mim, por favor. E agora eu vou pra parte do esmalte. Geralmente a gente passa o esmalte, né? Eu não trouxe nenhum em específico. Porque eu uso Risqué, Colorama, enfim. Impala, Dylos, que eu amo. E aí eu passo o esmalte. E depois, pra secar, eu usava muito aquele spray que seca o esmalte. Mas, não sei, gente. Eu parei de usar. Enfim. Eu acho que tava ressecando bastante também a minha cutícula. Tudo bem que tem alguns que tem óleo na composição. Então, eles ficam até com aspecto oleoso. Mas, geralmente, esses são mais caros. E aí eu investi muito no óleo secante. Eu tô usando esse daqui. Da Colorama. É um óleo que também, ao mesmo tempo que ele vai ajudar a secar o esmalte. Que não é tão rápido como o spray. Mas seca. Ele vai proteger também, né? Caso caia alguma sujeirinha. Que sempre cai, né? Vem aqueles... Como fala? Aquelas coisinhas de algodão. Aqueles pelinhos. Sabe pelinhos, assim? Do nada, gente. Sei lá. Acho que brota no ar e cai na minha unha. Sempre que eu esmalto. Caem esses pelinhos. E aí, quando eu passo o óleo secante, ele ajuda a proteger. Não gruda no esmalte. Depois eu posso lavar. Aqui, todos os pelinhos saem. E ele também já nutre a minha cutícula. Super ótima essa dica, gente. Então, assim. Tô usando bastante esse óleo aqui da Colorama. É um óleo secante. Tem um cheiro incrível. Incrível de flores. E ele custou o quê? Cinco, seis reais também. Super baratinho. E rende, viu? Menina! Isso dura. Porque assim, é só um pouquinho que você vai aplicar. Mas, se você não gosta de como os óleos ficam na sua unha, né? Esse aspecto oleoso mesmo. E realmente demora a secar. Esse daqui não seca. Não evapora. Ele realmente fica ali. Até você resolver lavar. Então, eu te indico a usar o Top Coat da Risqué. Esse daqui, que é da linha Diamond Gel, tá? Esse daqui é o passo dois. Depois que você passa o esmalte, né? Você passa ele por cima. Dá um brilho surreal. Gente! O brilho que isso aqui dá na unha. Assim, fica uma semana esse brilho. Não sai. Real. O brilho fica e fica assim eternamente. E ele também ajuda a proteger o esmalte. O esmalte não lasca. O esmalte fica, tipo, uma semana intacto. Eu amo esse Top Coat aqui, tá? Então, se você não gosta do olhinho, usa esse Top Coat da Risqué. Ele ajuda a secar o esmalte muito rápido. Eu praticamente passo e dali um minuto já tá seco, tá? Então, super indico também. É um produto mais caro. Bem mais caro. Ele custa ali, em média, 13, 14 reais. Mas vale a pena, né? Esse daqui eu só comprei, vou falar a verdade pra vocês. Porque vinha em um kit, em uma caixinha. Ele mais o esmalte noz moscada. Ah, e eu comprei. Se fosse pra comprar sozinha, eu tava namorando já há um bom tempo. Mas nunca tive coragem de comprar, não. Mas é assim, maravilhoso. Super indico também. Seca rápido e o brilho que dá protege o esmalte, assim. Fica perfeito demais. E não só funciona com esmaltes da Risqué, tá? Eu uso esse Top Coat aqui com outros esmaltes maravilhosos, assim. Dailos, colorama. Super funciona com qualquer outro esmalte, tá bom? E pra finalizar, gente. Acredito que muitas de vocês já usam essa dica, né? Esse produto já colocam em prática. Que é removedor de esmalte sem acetona, tá? Por que sem acetona? Eu sempre usei com acetona. Inclusive, ó. Tem um aqui que é o da Pop. Que... Lepop, né? Que já tava até acabando, ó. Mas eu parei de usar ele. Porque eu percebi que tava assim, ressecando muito, gente. Muito, muito, muito. E aí a gente volta nessa questão, né? De ressecar, de fazer a unha lascar, enfim. Então eu percebi que esses removedores com acetona estavam causando, né? Esse ressecamento da minha unha. E aí o cuidado com a hidratação tem que ser assim, gente. O triplo. Você tem que hidratar muito mais. Aí eu fui pra esses aqui sem acetona, tá? Esse daqui é da Beira Alta. Zero acetona. E tem cheirinho de uva. Que cheirinho mais gostoso, gente. Um cheirinho de uva. Ele tem também uma consistência mais oleosa. Porque tem vários óleos aqui na composição. Então ajudam também a hidratar. Não ressecam, sério. Esse daqui é maravilhoso. Então super indico pra vocês. Usem removedores sem acetona. Que você vai ver o tanto que a sua unha vai melhorar. Não vai ficar ressecada. Não vai lascar, tá? Então essas são as minhas dicas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem uma dica, comenta aqui embaixo pra mim. Que eu vou adorar saber. Se vocês gostam desses assuntos de unha. Comentem aqui também que eu posso trazer mais vídeos aqui. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.